Olá caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Olha, primeiramente muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Pessoal, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês o meu bife acebolado com carne de segunda. Essa carne aqui, eu faço questão de contar pra todo mundo que eu posso, que é uma carne excelente pra tudo, pra bife, pra estrogonofe, pra espeto, pra panela, pra tudo que você pensar. E é uma carne que não é muito popular, principalmente pra bife. Às vezes é até difícil de encontrá-la, porque eles usam muito com o patinho da paleta. Mas essa aqui é a paleta purinha, gente, olha que carne mais linda. Toda marmorizada, ela é macia do começo ao fim. Então eu vou te mostrar aqui que com uma carne de segunda, ainda mais nesses tempos, né, de crise aí que a gente tem que se virar pra fazer economia doméstica, é uma excelente opção. É uma carne extremamente saborosa. Aliás, as carnes de segunda, elas são mais saborosas, né? E o preço dela é bem abaixo da carne de primeira. Então se você tiver a oportunidade de pedir pro seu açougueiro ou no seu supermercado a carne de paleta pra bife, excelente. Ou então você pode comprar a peça e você mesmo tá fatiando. Então deixa eu te mostrar aqui. Pra mim, a principal característica dela, ó, é o formato, é o tamanho que não é muito grande, tá vendo? Que bife bonitinho. E esse nervo aqui no meio. Mas acreditem, até esse nervo fica molinho, depois que você, na hora de você comer, ele tá molinho. Se você quiser tirar, você tira, senão não é necessário, porque realmente é um nervo bem, bem fininho. Aqui, gente, ó. Então, peraí, vamos por partes, né? Então aqui eu tenho 900 gramas de paleta. O tempero vai ser a gosto, mas eu vou te mostrar como que eu vou temperar o meu. Aqui eu tenho o alho, que eu acabei de socar, pimenta do reino e sal. Para o bife, só isso que eu vou usar. E depois, como eu vou acebolar ele, ó, ali tá a minha cebola, nós vamos usar vinagre, molho de soja e água. Nós já temos um outro bife acebolado aí no canal, porém era com outra carne, tá? Ah, e nesse bife, em outras carnes, eu costumo até, em outros bifes, eu costumo até colocar um pouquinho de azeite de oliva na hora de temperar, para dar uma maciada, sabe? Essa aqui não precisa. E aqui eu já tô com um fio de óleo ali na minha panela, para a hora que for fritar os bifes. Então vamos lá. O primeiro passo aqui, ó, o segredinho da paleta, ela vem encapadinha aqui com esse nervo, ó. Eu não tiro não, eu deixo para que as pessoas tirem no prato, se quiserem, né? Porque eu como até esse nervinho. Então eu venho com a faca, não vou conseguir te mostrar agora, mas eu dou um piquezinho nele aqui, ó, para o nosso bife não enrolar depois na panela. Essa é uma dica muito boa, tá bom? Então eu vou fazer o que agora? Vou transferir aqui para uma travessa e temperar os meus bifes. Meu bife já temperado aqui, ó, tá vendo? O nervinho juntava aqui, ó. Então eu separei ele aqui. Então meu bife temperado, vou deixar descansar aí uns 15 minutinhos, né? Para pegar um pouquinho o sabor dos temperos, eu vou começar a temperar a nossa cebola. Aqui eu vou colocar o molho de soja. Gente, se você nunca fez o bife acebolado com essa técnica do vinagre na cebola, você não sabe o que você está perdendo. Ó, estou pondo tudo a olho, porque você vai pôr a quantidade que você quiser. Se você quiser uma quantidade mais específica, lá no nosso como fritar um bife acebolado, que foi um dos primeiros vídeos do canal nós temos, tá? E aqui um pouquinho de água. Pronto, também vou dar uma mexida aqui e deixar ela descansar um pouco. Esse vinagre faz com que o seu bife acebolado, além de dar uma crocância e uma maciez junto para a cebola, estranho, né? Crocância e maciez ao mesmo tempo, mas é isso que acontece. Dá aquele cheirinho de bife de restaurante, sabe? Vai por mim que é muito bom. Vou deixar tudo descansando aqui um pouco. Tadinhos, estão cansados. For maratonais de cedo já, estão cansados. Vou deixar descansando aqui, pegando o tempero e daqui a pouquinho eu volto para fritar esse bife junto com você. Olha aqui, eu sei que muita gente vai falar, nossa, todo mundo sabe fritar um bife, né? Gente, tem gente que não sabe ou tem gente que faz diferente, vê uma técnica nova e gosta. Aqui eu deixei meu óleo aquecer bem, só que eu desliguei o fogo agora, até ligar novamente, só para poder falar com vocês. Vocês veem ali que deu dúvida se eu tinha desligado ou não. Ó, eu não gosto de deixar muito, muito junto, sabe? Olha o tamanho que eles estão, ó. Essa carne é maravilhosa, gente. Vai por mim. Então, é isso que eu vou fazer. Hora que eu for virar, não mexo, tá, gente? Acho que um outro segredo do bife é isso. Não mexer, virar uma única vez. Aí o ponto vai aquele que você gosta. Estou engordurando vocês, né? Então tá, na hora de mexer eu volto te mostrar. Já fez uma crostinha embaixo, então eu venho, ó, pego o coberto só no cantinho e viro ele. Em fogo alto, tá, pessoal? Primeira remessa do meu bife aqui, né? Meus primeiros dois bifes. Eu venho e separo eles aqui e vou fritar todos os outros. Olha só, aqui já estão todos os meus bifes fritos, embora eles vão voltar para a panela ainda. Aqui, ó, essa borrinha que sobra também faz toda a diferença. Eu abaixei o fogo só um pouquinho para poder falar com você e aqui eu tô preparando um rabanete. Quem gosta de rabanete? Se você é daquela que gosta, mas prefere não comer pelos efeitos colaterais, nós já temos aí dica também de como tirar um pouco dos gases e o ardido do rabanete, viu? Gente, a nossa cebola tá aqui, ó, ela já soltou um pouco da água dela e agora eu venho, agora não tem jeito não, peço desculpa, mas vai ter barulho. Só vou esperar essa borrinha da panela lá de baixo soltar todinha nessa água e voltar meus bifes para a panela. Gente, da série eu pensei que estava gravando e não estava, mas o que que eu fiz? Eu só deixei reduzir um pouquinho lá o nosso caldo da cebola, né? Que lembra que foi água, vinagre, molho de soja, deixei reduzir um pouquinho e voltei os meus bifes aqui para a panela. E embaçou demais agora. Então agora eu só vou misturar isso aqui, ó, só de mexer, deixa eu desembaçar para você ver. Só de mexer nele você percebe o quanto que isso aqui tá macio. E eu já venho cortar um para você. Tá pronto o nosso bife aqui, gente, eu gosto dele assim, ó, bem acebolado. E eu vou te oferecer um pedaço, tá servido? Pode chegar que tem para você também. Olha só, gente, a maciez dessa carne, ó, você não faz nem força para cortar, tá vendo? Até o nervinho do meio dela fica fácil de cortar, ó, tô bem no nervo aqui, ó. Tá vendo só que delícia? Tá servido? Tá servida? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo.